Gata que é o Kodem, Kodem Tem fumado meu back, meu back Da chapa da gilin, depois do camarim Quer ficar comigo porque hoje eu tô flex Gata que é o Kodem, Kodem Tem fumado meu back, meu back Da chapa da gilin, depois do camarim Quer ficar comigo porque hoje eu tô flex Desde que o treto não era drago Com lua em Cidpain Vocês ficavam falando, esses caras não cantam bem Eu ouvi o autotune, sim mano eu me liguei Algo dentro de mim dizia, esse som é pra vocês Então continuei ouvindo sem confundar com ninguém Minha geração subindo agora, os bravos são quem? Se eu reter de condomínio, me odia de faz bem Tá triste em casa sozinho, eu gastando com a minha gang Bigode infinim, Kodem na régua Tô fazendo meus traps, cuida da tua vida bela Bigode infinim, Kodem na régua Hoje eu tô flex, meu som na caixinha dela Gata que é o Kodem, Kodem Tem fumado meu back, meu back Da chapa da gilin, depois do camarim Quer ficar comigo porque hoje eu tô flex Gata que é o Kodem, Kodem Tem fumado meu back, meu back Da chapa da gilin, depois do camarim Quer ficar comigo porque hoje eu tô flex Ano passado, só pensava em skate Hoje eu, já tô na ghetto life Pensando bem, skate é underground Então desde sempre, eu já era ghetto life Chablau gang, VK, Cep, Mob Na gang tudo que eu quero fazer Tem um mano que sabe Um mano que pode, todo mundo junto Pra geral vencer, meu time é pesado RJ tostado, só jogador caro Saímos do barro, agora só raro com kit caro Já era o passado, nunca tô parado Futuro é claro, hit estourado Com o show marcado, no mostro bolado GT bolado, meu back bolado Com up do lado, rebolado, rap Gata que é o Kodem, Kodem Tem fumado meu back, meu back Da chapa da gilin, depois do camarim Quer ficar comigo porque hoje eu tô flex Gata que é o Kodem, Kodem Tem fumado meu back, meu back Da chapa da gilin, depois do camarim Quer ficar comigo porque hoje eu tô flex Kodem, Kodem Tem fumado meu back, meu back Da chapa da gilin, depois do camarim Quer ficar comigo porque hoje eu tô flex Rap, 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 rap nacional SQSQ